Investimentos são o segredo para alcançar o sucesso em qualquer negócio. Mas conseguir valores suficientes para isso no setor público, infelizmente, não é tão simples. No município de Quitendinha, por exemplo, alguns projetos estão parados desde a última gestão, devido à falta de recursos. No entanto, a atual prefeita Maria Júlia conseguiu uma ótima alternativa para solucionar esse problema e colocar em andamento vários projetos que melhoram a vida dos quitandinhenses. A partir de um financiamento com a Caixa Econômica Federal e com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Paraná, a prefeita quer investir quase 5 milhões de reais no município. A Sarribas precisa terminar o recap porque nós tínhamos dinheiro para toda a avenida, mas quando foi começado o asfalto, não tinha parte de manilhas, tivemos que fazer todo o escoamento de água, tudo, para não voltar a encher ali com a água. Então foi gastado um valor alto, não deu para terminar, que o engenheiro fez análise, tudo, falou que seria melhor fazer essa parte já bem resolvida para que daqui a um ano, dois, tenha que mexer. Então, ficou esse pedaço no meio. Se a Câmara de Vereadores aprovar o projeto da prefeita, logo os financiamentos serão liberados. E só aqui, na Supercrest, um dos projetos que foram iniciados na gestão anterior, serão investidos algo em torno de 200 mil reais. Finalmente, as mães de quitandinha terão um espaço amplo e seguro para deixar seus filhos. O que está aí precisa para essas crianças, para as mães que trabalham, e a passarela sobre o Rio da Varje, que é muito importante, que o fluxo de pessoas que passam é imenso, então precisa ter uma segurança. E os equipamentos para nós abrir o armazém da família, que nesse momento é para essas áreas que estão precisando. E nesse momento o município tem condições que o SEDU e a Caixa fizeram análise e constataram que a capacidade do município, pelo endividamento, pode fazer esses orçamentos, esses empréstimos de dinheiro, que serão usados nesses itens que eu passei agora há pouco. Então, estou aguardando. Mandei para a Câmara os projetos. Espero que os vereadores tenham consciência que esse dinheiro que vai vir vai ser benefício para todos, até seus filhos, familiares, todos usam os órgãos públicos do município. Então, pensem, reflitam. Não é para mim, nem para vocês, vereadores. É para nossas famílias, nosso povo que mora aqui em Quitandinha. Então, estou aguardando que vocês, a decisão está nas mãos de vocês. E eu também assumi dívidas de outras gestões e estou terminando de pagar, porque todos os municípios, todos os gestores fazem os empréstimos para conseguir fazer melhorias para o município. A gente fez o projeto, foi mandado para a Câmara, está lá a decisão dos vereadores. Assim que eles aprovarem, esse dinheiro já está, toda a documentação está pronta pelo SEDU ou pela Caixa Econômica, que foram eles que fizeram o levantamento, quanto que o município poderia emprestar para endividamento. Então, e sai rápido esse recurso e a gente dá a entrada para a licitação para poder começar a fazer esses trabalhos que precisam nessas áreas que eu comuniquei. Então, estou a aguardo dos vereadores, porque a decisão está nas mãos deles. Então, a gente já tem os projetos das ruas do asfalto, já foi feita a análise da terra, tudo está aí só para a gente começar a fazer essas melhorias para o município. Então, novamente, estou aguardando aos vereadores que reflitam e pensem pelo pessoal que mora aqui em Quitandinha.